A percussão da Lexis Nascê. A menção de balas para eles. Sembra Zitana, que é o nosso filho. Palma do clube do bala. Sobe o tio, a vida dele. Sobe o Zitana, pessoal do grupo, para que pudessem soltar o Zitana. Preparadas. Boa sorte. Sobe o Zitana. 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 Abertura 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 Maravilhoso Número lindo Parabéns, professor Alex Abertura 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 de palmas, maravilhosas, parabéns, quem sabe vocês se empolgam, gente, nós estamos precisando de mais músicos orientais, vamos, né, vamos se empolgar.